Música Flix TV no Carnaval de São Paulo 2015 diretamente do Hotel Holiday Inn E a nossa missão aqui é invadir os bastidores, invadir o quarto de hotel das musas, rainhas, celebridades Também do Mister né meninos, afinal de contas nós também temos os nossos direitos Então vem comigo nessa folia, Carnaval 2015 Música